salve salve rapaziada estamos aqui para começar mais um vídeo para vocês no vídeo de hoje vou fazer um vídeo aleatório aqui do nada olha o que que brotou na garagem de casa hoje você tá doido será que é o nosso novo carro do canal será quem conhece sabe né de quem que é né ou de quem que era né esse cross fox aqui que eu vou falar para você uns mais carro mais top do que eu que eu já vi antigamente só vi ele nas redes sociais por foto o vídeo e hoje é um cara que virou nosso amigão né nosso amigão nosso irmãozão né do renatina 479 você tá maluco pensa num carro top galera o bagulho tem até a quinta roda lá o chefe tem aberto para deixar no charme né e ó e quem sabe né tem outro carro original né ou se outro carro original foi embora tem ninguém será que não vai ficar com dois carros baixos na garagem vem olha isso aqui você tá doido o bagulho tá na área para estar nessa altura você tá maluca nossa ainda não tá né a nossa será que os dois será que eu vou ter um na ar na rosca um ar tem que ser para o dia a dia né para andar nessa cidade que as buraqueira e não dá né ó é isso aí pega isso pega a cena e tive que deixar os dois de frente né os dois de frente e você tá maluco é a garaginha dos sonhos você tá doido saveirão saveirão né paixão por saveiro nunca acaba né mano a gente pode comprar outro carro mas praticamente não vende a saveiro mas se vende a saveiro comprar outra saveiro nós que gosta não fica sem saveiro né eu falo por experiência própria e que eu escuto de muitos aí que tem saveiro que não adianta os carros lá vendem ah eu vou vender para que depois eu vou querer outro adianta você compra outro carro mas você não fica satisfeito quando você tem saveiro então você tem que ter uma saveira e um outro carro aí sim se não não mas olha aí da verosa você tá doido pega a cena também os brabo junto ó lancei até um adesivinho aqui ó atrás do canal a gente fez lá em minas fechar a janela aqui foi lá no encontro de minas o mega live infelizmente acabei perdendo os vídeos de minas galera os vídeos vão top lá que encontrou uma lenda 7.008 tudo eu acabei me embananando aqui nos vídeos aqui e acabei perdendo esse vídeo ficou só um pedacinho que eu vou acabar soltando para vocês ainda mas o vídeo lá ficou top é o adesivão se já chamava atenção né agora então tá chamando mais ainda atenção e a testeirinha e a testeira e o filmizão azul e tamo aí ó pintamos a caixa de ar também ó como ela tava preta roubava muito na altura né não parecia que ela tava tão baixo ainda já falta retocar ainda não tá sem pulsão porque eu já pintei meio que correria ali que eu queria pintar logo que já tava me enchendo o saco incomodando muito mas é até que ficou bom né é porque o original dela ela veio preta branca quer dizer original branca aí eu vi lá fica mó da hora o filetinho que acompanha aqui não acompanha o para-choque o para-choque preto acompanha o preto preto para-choque não fica fica mais da hora que vem se não me engano acho que vem na super surf que tipo uma versão mais completa né como a nossa é a trend não é mais completa aí eu falei ah fica da hora mas aí depois você vai vendo aí a gente tem muito falar ah é ruim que rouba na altura realmente que aí hora que você vê o carro de longe você já vê a faixinha preta parece que acabou a lata do carro ali e tá um pouquinho mais baixo não tá muito baixo né porque tá na 18 aí tem e tem até um espação do chão né então nosso amigo proente abrir brinca né ó aqui ó o carro passa o pé passa de baixo dele não passa né que tá na ar e prega no chão que nem aqui ó aqui ó e o pé embaixo para ver ela não entra não entra mas aí que nem eu falo para ele mas você anda dessa altura não anda nessa altura de estacionar né que nem tá até conversando com o renatinho e falou meu sonho de andar essa altura aí ó andar dessa altura e zero game né sério mas também tem que erguer tudo que se não que elas hoje não acabam moendo tudo por baixo não tem jeito né fica top fica mas não querendo não você pegou o carro está se não baixou você tá doido vamos ativar o modo cross dele agora então ativar o modo que ninguém gosta né vamos ver vamos ver se eu já sei mexer aqui né eita oi é um bagulho como é modo cross ativado em dessa altura aqui dá para receber um barranco aqui ó mas subiu um barrancão lá ele regula o turinho desceu eita ele tá doido você que acha que a altura mais alta eu não sei mexer muito não galera aprendendo é só novo nisso aqui ainda logo menos saber não vem na ar também vamos ver hoje recebi uma proposta aí meio que irrecusável aí né mas vamos ver o que vem para frente né olha aqui e a quinta roda zero o bicho enjoado viu ó pretinho no estepe inteiro filho ó na roda zero sorvete que nunca rodou essa roda tá maluco vamos ver a questão dois oi eu estou aprendendo a mexer isso aqui ó dá uma corrida na altura erguidinha o modo cross ativado esse sim é o original mas ó e seu então vamos zerar tudo ele, né? Porque dessa altura aí não vira, não. Vamos ver se não é a frente, certo? Eita, oi! De jeito que desce bonito. Cê tá maluco. Aí ficou chique, né? Modo cross, aquele modo sem graça, né? Não tem graça, né? Aquele modo cross. Então, beleza. O pané vai dar um rolezinho com ele aí. Vamos fazer um test drive nele aí. Quem sabe, ó. E o brabo aqui já tá carimbado, viu? Ó. 479 Bonato. Lado a lado. Tamo junto. A parte que nossa equipe, que a gente faz parte aí também. Pessoal de Itatiba. E, ó. Pega essa cena. Manhãzinha. Ó. Essas árvores, ó. Que visão, hein? A natureza. Cê é louco. E esse lugar que eu gosto é isso aqui, galera. Isso aqui, essa casa que eu vim morar pra cá. Nossa. É a coisa mais paz do mundo. Tem gente que não gosta, né? Mas eu, particularmente, ó. Ele tá doido, ó. Natureza, tudo. Ó. Céuzão azul. Então, é isso aí. Esse foi só mais um videozinho pra marcar a presença do Croiz aqui em casa aqui, né? Será que ele fica aqui ou não? Porque vamos ver, né? O outro original que nós tem, o Onix, foi embora. Será ou não? Vamos deixar pros próximos capítulos, né? Imagina. Dois baixos na garagem. Cê tá maluco. Então, é isso aí, galera. Gostou desse video? Já se inscreve, deixa o like e até o próximo video, ó. Pega a cena. Fui.